Música A comissão especial para acompanhar os desdobramentos da tragédia de Petrópolis vai convocar os secretários municipais de obras e assistência social o diretor de habitação e a coordenadora de direitos humanos para prestarem esclarecimentos na próxima audiência pública que será realizada no município da região serrana no próximo dia 25 O objetivo é avançar na entrega dos benefícios de assistência social Há quase dois meses, moradores de Petrópolis afetados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade em fevereiro e março ainda esperam por ações do poder público para receberem assistência social Para o presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim é inadmissível que esses moradores precisem passar por mais essa situação e é devido legislativo estadual cobrar soluções urgentes Além disso, a participação dos secretários municipais é fundamental nesse processo Nós, mais uma vez, tivemos a ausência dos secretários municipais O prefeito da cidade esteve aqui, mas não foi capaz de dar nenhum número à comissão Não disse quantas famílias metropolitanas estão cadastradas para recebimento dos auxílios sociais O que demonstra que nós, mais uma vez, discutimos Perdemos o tempo das pessoas que vieram das representações populares que vieram a essa casa, dos deputados que ficaram por horas a fio aqui nessa comissão sem ter uma resposta A presença da Defensoria, a presença de todas as secretarias de Estado convidadas E aí, por unanimidade, nós transformamos o convite em convocação O que sobe o tom dessa comissão perante os secretários municipais Questionado sobre a ausência de respostas e participação das secretarias O prefeito Rubens Bontempo informou que o executivo municipal tem estado sempre presente nas audiências da Alerje e que as respostas serão todas entregues por ofício Os secretários têm que cumprir suas agendas direto na população que são cobrados diariamente também para poder cumprir com as suas atribuições Então, eu acredito que não tem nada que desabone a conduta do nosso município Muito pelo contrário, porque, afinal de contas, eu sou o representante máximo no município A Defensoria Pública lembrou que no universo de 5 mil pessoas cadastradas no aluguel social apenas 817 receberam o benefício e destacou a importância das respostas da Secretaria Municipal de Assistência Social para dar celeridade ao pagamento de quem tem direito e encaminhamento aos demais Vou oficiar ao Estado porque a gente precisa saber também em relação aos indeferimentos porque nesse universo algumas pessoas tiveram o benefício efetivamente indeferido e a subsecretária Érica já me disse que mesmo independente de ofício ela vai mandar e vai colocar no portal da transparência esses indeferimentos o motivo dos indeferimentos, porque a gente tem a lista dos indeferimentos a gente não sabe a motivação Isso já vai facilitar para a gente poder orientar a população no sentido de se ela tem o mesmo direito, qual é o caminho, se a gente vai judicializar ou não Antes da próxima audiência em Petrópolis, os parlamentares também vão vistoriar pontos de arrecadação na cidade De acordo com o relator da comissão, deputado Marcos Vinícius essa é uma demanda da população para verificar possíveis irregularidades com as doações recebidas As pessoas querem saber para onde está indo Eu acho que faz parte também do trabalho dessa comissão O nosso entender como é que está sendo distribuído Ainda tem pessoas, nós ouvimos aqui hoje relato de pessoas que ainda não tem nada, não receberam nada tem excesso de doações, como é que está sendo feito? Faz parte do trabalho dessa comissão também entender qual logística está sendo utilizada Legenda Adriana Zanotto